Se mestre no programa Piracicaba Agora. Muito bem, estamos ao vivo, tenho o prazer de receber os nossos convidados. Aliás, em destaque para você que assiste o programa Piracicaba Agora, você sabe que o nosso quadro de se mestre sempre trazendo aqui a oportunidade de você conversar, de você papear conosco. Já coloca o nosso WhatsApp para nós, 991411048, o WhatsApp do programa Piracicaba Agora, para você participar junto conosco aqui. Tenho o prazer de receber o programa Piracicaba Agora e o Henrique, que é diretor judídico e proprietário também da Aferitec. Muito bom. Henrique, muito boa noite, obrigado por sua presença. Boa noite, Neto. É um prazer estar aqui com vocês e eu que agradeço o convite. Em nome do semestre também agradeço a todos a oportunidade. Conosco também, doutora Letícia Sarto, advogada, tributarista, do escritório Crivellari e Padovesse. É isso, né? Padovesse. Padovesse. Muito obrigado, viu, que faz assessoria jurídica do CIMESP. Obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Eu que agradeço a oportunidade. É uma imensa alegria estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse jurídico tributário do CIMESP. Aliás, o assunto é muito pertinente, né? A gente vai estar falando exatamente sobre isso, né? O tema é a tributária, né? Que é algo que realmente acaba até complicando aí muitas empresas, complica a vida dos empresários. A tributária sempre é muito complexa, né? Claro que o CIMESP tem toda uma equipe muito bem preparada para conversar com você, empresário, para ajudar você justamente a tirar esse... É um dragão, né? É uma dificuldade isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema? Eu queria entender um pouquinho mais, Henrique, como é que esse serviço é oferecido, né? Pelo CIMESP, essa assessoria jurídica, né? Para empresas associadas. De que forma isso acontece? Para você explicar para o público de casa também, por gentileza. Perfeito, Neto. O CIMESP tem. Um dos pontos-chave do CIMESP, principal, assim, o benefício para a associada, realmente é a parte jurídica, né? Eu falo até pela minha empresa. Minha empresa é pequena, dificilmente vai ter um departamento jurídico dentro da sua empresa. Exatamente. Que é muito caro, né? Então, o CIMESP dá todo esse apoio. O que o CIMESP oferece hoje para a associada? Nós temos lá no CIMESP, full time, uma colaboradora do CIMESP, uma advogada, trabalhista, que está à disposição da associada de segunda a sexta-feira no horário comercial, para responder dúvida, através de telefone, do e-mail. Então, essa presta serviço direto, full time lá. O Henrique, só isso, né? Para quem está assistindo, mas de você ter um escritório, ou ter uma equipe à disposição, como é o caso do CIMESP disponibiliza, né? O tempo todo ali para tirar qualquer tipo de dúvida, né? Como você falou, uma empresa, dependendo do porte dessa empresa, fica inviável ter, né? Até mesmo, ah, eu contrato, fica inviável, né? Por questão do custo disso, né? Com certeza, Neto. E além disso aí, além dessa funcionária do CIMESP full time, temos também uma parceria com o escritório Crivelar e Padovese, do doutor Letícia, que é um escritório renomado aqui em Prescaba, um dos principais escritórios da advocacia em Prescaba, que tem especialistas em todas as áreas. Então, se o CIMESP, junto com o escritório, né? O associado tem alguma dúvida, pode recorrer também ao escritório do Crivelar e Padovese, da doutora Letícia. Então, o nosso associado realmente está bem calçado juridicamente. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Participe conosco, 991-411-1048-2534-1234. Pois não, Maria? Agora também queria que a doutora Letícia comentasse, além de fornecer essa assessoria às empresas do CIMESP, se a entidade também atua juridicamente pelas associadas, doutora? Com certeza, o CIMESP tem essa atuação. O CIMESP é um parceiro da associada, né? Ele caminha lado a lado com a associada de mãos juntas. Então, aquilo que interessa para a associada, interessa para o CIMESP. Então, além da parte da assessoria jurídica em termos de processo, consultoria preventiva, o CIMESP, ele está atento a esses interesses. Por exemplo, a questão da reforma tributária, que é algo que vai impactar diretamente as empresas, as associadas. O caixa, o fluxo. Então, preocupado com isso, o CIMESP esteve na Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, lá em São Paulo, para entender melhor como vai funcionar e também para levar esses anseios da associada com relação à questão da reforma tributária. O CIMESP, por exemplo, recentemente no município, teve uma mudança na emissão da nota fiscal de prestação de serviços, que trouxe alguns impactos para algumas associadas. O CIMESP esteve na Prefeitura, entendendo essa mudança, fazendo essa interface entre associada e Prefeitura, para resolver o eventual problema que tivesse da forma mais rápida possível. Então, o CIMESP, sim, ele está atento a tudo isso que acontece no entorno da associada e atua em conjunto com a associada. Entendi. Letícia, isso é muito importante, porque é como você falou, é muito dinâmico, né? Quer dizer, muda uma vírgula, muda alguma coisa, já vai afetar a empresa, vai afetar todo um sistema que até então está sendo levado aí, está sendo entendido. Agora, esse know-how, ele é atualizado. Você ter uma equipe trabalhando e tendo essa possibilidade, por exemplo, você falou em São Paulo, lá na cidade de São Paulo, né? Vai ter uma mudança, então a equipe já está lá se atualizando para uma adaptação mais tranquila. Mas, de repente, muda alguma coisa na Prefeitura, através de uma lei, de um projeto-lei. Isso já afeta diretamente a empresa, né? E aí tem que ter esse tempo hábil para o entendimento desse empresário. E é isso que vocês fazem o tempo todo. Exatamente, a gente está sempre atento a essas mudanças, a gente comunica as associadas dessas mudanças através dos boletins que o CIMESP encaminha para as associadas, orienta sempre que há alguma dúvida. E também, até com relação, puxando o gancho da mudança, né? O tributário é muito dinâmico, ele muda todo dia, todo dia tem lei nova a respeito da matéria tributária. Então, o CIMESP preocupado em atualizar a associada, além desses boletins, nós temos o grupo de estudos tributários que acontece uma vez por mês lá no CIMESP. Esse grupo começou o ano passado, em junho. Até então, nós havíamos focado na reforma tributária, nas mudanças, porque foi um bate e volta, vai para a Câmara, vai para o Senado, o texto. Então, trouxemos para as associadas o que estava acontecendo naquele momento. E, a partir desse ano, a gente continua com a reforma e trazendo também essas mudanças na lei. Nesse grupo, então, as associadas vão, elas vão, pessoal do fiscal, também do jurídico, das associadas, e a gente debate, né? Essas mudanças, qual o impacto, o que vai fazer a partir dessa mudança. É bastante interessante, bem dinâmico. Agora, isso é muito legal, né? Até eu queria que o Henrique comentasse sobre isso, porque você é empresário, e o empresário, ele está focado, né? Na administração da própria empresa, que não é fácil, né? Que não é fácil. E aí, você tem a característica do Brasil. Conversando com alguns empresários, Henrique, eles falam, Neto, a gente paga, trabalha com imposto municipal, estadual, se eu passo a fronteira de Estado, já tem que compensar em outros tributos, e não tem fim, nunca tem fim. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho como que é essa aproximação, porque, de repente, você estar no semestre, é você contar com esse know-how dessa equipe, que está ali o tempo todo, se planejando. E, como a Letícia falou, um grupo de estudo, que isso também alivia algumas dúvidas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa, primeiro, obviamente, do trabalho que é feito pelo semestre, uma parceria com o escritório, mas, principalmente, tendo a mais, que é esse grupo de estudo, para se entender, porque daí, eu acho que surge outras possibilidades também, né, Letícia? Quer dizer, a não só sanar o problema da própria empresa, que tem que continuar, mas outras possibilidades, né? Quer dizer, você pode reduzir tributos, por exemplo, que eu acho que é interesse, é reduzir tributos, você gera emprego, por exemplo. Então, como é que funciona isso? Tá. Neto, se percebeu que nós estamos bem assessorados, né? Exato. Podemos estar tranquilos com o nosso advogado, com o nosso parceiro. Então, as associadas estão muito bem atendidas, né, Antônio? Fala por nós. Neto, como empresário, pequeno, ou grande, ou médio, a nossa preocupação sempre é com o nosso negócio. Nós entendemos o nosso negócio. Claro, claro. Então, essa preocupação com o tributário não deveria existir por empresário. Então, eu tenho que entender do que eu faço, do que eu vendo, do que eu produzo, do qual que é o meu público. Então, essa parte, realmente, é o calcanhar daqueles e nenhum empresário vai se adequar, isso aí, vai entender profundamente. É a hora que entra, realmente, a assessoria, né? Do tributário, do trabalhista, até na área cívica, se precisar, também, dar o suporte para nós. É importantíssimo para nós essa assessoria jurídica. Faz toda a diferença. E é muito legal porque quando você tem uma assessoria que faz parte de uma entidade, que é o caso do CIMESP, você também vai afinando aquele setor, né? Exato. Você vai afinando para aquele setor. Exatamente. Conhecendo as dores do empresário. Exatamente. Não importa se é grande ou é pequeno, as mesmas dores, os problemas que você passa uma grande empresa e uma pequena empresa, é o mesmo caminho, é o que aperta, está ali. E aí, você vai pegando o know-how cada vez mais para servir aquele setor. Isso é muito, muito legal. Participe conosco, 2534-234-991-411-1048. Participação, Maria? Olha, em participação aqui, as dúvidas do público estão chegando, tá, pessoal? Então, a gente já vai abrir aqui, se vocês puderem dar alguma orientação, né? O Júlio está pedindo se poderiam tirar uma dúvida. Se um EPI de um colaborador quebrar durante o turno e ele se machucar, quem será responsável? A fábrica, né? O local que ele trabalha ou a empresa de EPI? Então, essa é uma boa pergunta da área trabalhista. Seria interessante, gente, trazer aqui a doutora Ana Paula um dia, né? Para poder ajudar com essas questões trabalhistas. Hoje, a gente está mais tratando aqui da parte tributária, parte dos tributos da empresa. Agora, vale destacar que lá a equipe também possui uma trabalhista, então, para estar orientando. Exatamente. Doutora Ana... Pois é, pois é. Ô, Júlio, se for associado do semestre, pode entrar em contato com a doutora Ana Paula lá para esclarecer sua dúvida prontamente. Com certeza. Tá vendo? É bom saber que a gente vai... É, a gente vai aqui falando para você. Por isso que é legal você fazer parte da nossa associação, porque você tem aí toda uma equipe à disposição. Porque dúvidas aparecem o tempo todo. Imagino que para vocês é o tempo todo. Ó, apareceu isso para mim aqui. Chegou esse documento, chegou essa informação. O que eu faço com isso? E aí, o empresário, para parar, para resolver, não dá. Por isso que tem que estar terceirizado, né? Muito bem aí, assessorado. O direito, ele é muito amplo, né? Nós temos muitas áreas dentro do direito. Então, tem a trabalhista, tributário, societário, cível, ambiental. Então, o CIMESP, ele trabalha com vários profissionais para trazer essas informações da forma mais objetiva e mais profissional possível, né? Pois não, pois não. O Neto, desculpa, doutora, rapidinho. Aproveitando até o próprio gancho do Júlio aí, da pergunta, vamos supor que essa pergunta, se esse questionamento partisse da Feritec. Obviamente que eu não saberia também responder. Perfeito. Então, se partiu do nosso departamento de segurança, por exemplo, essa dúvida, a gente iria direcionar para o CIMESP e a doutora Ana Paula, por exemplo, ia pegar essa dúvida e ia passar formalmente uma resposta. Não ia ser só por telefone, não, você faz isso. Não. Ela ia formalizar, até porque se essa empresa tiver algum processo em cima disso, vai estar baseado em lei, alguma coisa que vai esclarecer o que é de fato. Correto. Vai ficar tranquilo com a resposta. Não vai ser só uma simples resposta. Não, ó, você faz isso. Não, vai vir baseado numa lei, essa é a posição. Todo o amparo, né? Perfeito. Não é só uma resposta rápida, se for um assunto rápido que você responda assim, ó, não, tudo bem. Mas se é um negócio um pouquinho mais delicado, como seria esse exemplo aí, vai vir uma resposta formal. E é muito legal você estar falando isso, porque daí a gente abre aqui o espaço para falar para você também empresário, para você que está assistindo o programa Epilhança Cabo Agora. Saberam como a diferença era muito importante quando a gente está aqui para falar sobre a equipe que o CIMESP coloca à sua disposição? Isso é muito importante. Quais são, né? A doutora até falou na questão ambiental, por exemplo, né? Vou abrir rapidinho só para a gente entrar até na questão tributária um pouco mais profundamente. Mas, ó, de repente você vai estender a sua empresa. será que você está com a lei do seu lado para fazer isso? Claro que para a sua empresa é necessário, eu preciso de espaço, por exemplo. Mas você não sabe se você vai poder fazer isso. Você não sabe nem se a questão tributária permite eu fazer isso. Correto, doutora? É, porque a tributária ela pega todos os lados. Então você está expandindo e está gerando problema para você. Para evitar isso, você tem que contar com a assessoria. Não é só para, exatamente o que o Henrique falou, não é para resolver o problema, é para não gerar problema. Essa é a questão. Para o empresário que nos assiste, esse é o ponto, né? O problema gerado você tem que resolver. E aí, obviamente, você vai precisar de uma equipe para resolver, você vai contratar, óbvio, né? Mas a questão do semestre para não gerar o problema. Então, não importa se a empresa é pequena ou se a empresa é grande. Quando a gente fala de tributo, qualquer deslize e de uma maneira realmente que você não entenda, isso vai gerar um problema para frente. Não é dessa maneira que acontece? Às vezes, teve um problema ali e você não percebeu porque na hora, não é na hora que percebe. Exatamente. Não é uma negativa de documento, você percebe, opa, deu errado. O problema pode estar dois anos, um ano atrás, que te gerou. Não é assim que funciona? Exatamente. E ainda, às vezes, vem de fornecedores com quem você trabalhou no passado, que pode vir alguma questão tributária. então, existe o risco calculado, aquele que o empresário está ciente, mas existe toda essa parte que às vezes vem na surpresa mesmo. foge do conhecimento e vem na surpresa. E uma péssima surpresa. Exatamente. Sempre, né? 25, 34, 2, 3, 4, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48, você pode participar ao vivo conosco, se mexe no programa Piracicaba agora. Pois é, Maria. Agora, doutora Letícia, falando um pouco a respeito das ações, né? Queria saber se o CIMESP, ele pode entrar com as ações pleiteando algo para as associadas e saber um pouquinho como funciona. Perfeitamente. O CIMESP, sim, ele pode entrar com essas ações, porque enquanto entidade sindical, a lei permite que o CIMESP, ele ingresse com uma ação pleiteando o direito pela associada. Então, por exemplo, o CIMESP tem uma cartela bastante extensa de mandados de segurança coletivos, discutindo teses tributárias pelas associadas. Então, nós temos várias teses que o CIMESP já ingressou, já está em discussão na Justiça e que beneficia a associada, não o CIMESP, a associada. Então, discussões ISS, ICMS, Piscofins, o CIMESP já está atento e ingressando com esses mandados de segurança. isso aí é um ponto muito benéfico para a empresa, porque se o CIMESP não tivesse essa ação, ela entraria por conta própria, a juiz daria uma ação pessoal, ela teria custos com isso, ela teria que reservar um pessoal da empresa, separando uma documentação que iria nesse processo, tem todo o tempo, acompanhamento, então, ela pula essa parte pré-processo e processo, porque o CIMESP está cuidando disso para ela pelo mandato de segurança coletivo. Enquanto entidade, né? Enquanto entidade, exatamente. Isso é muito legal, até, para compreender um pouquinho mais, por exemplo, então, nós estamos falando do empresário ter essas dúvidas, a questão tributária, e isso pega muito, então, você tem toda a assessoria para ser feita ali por parte da equipe junto com o CIMESP. O que você está dizendo para nós é assim, além disso, há um grupo especializado que pesquisa novas possibilidades para diminuir custos de uma maneira legal, que vai ter a conquista, que vai, de repente, ajudar a própria área, o setor que vai ser contemplado com isso. Então, além de ter toda essa assessoria, vocês ainda fazem trabalhos para contemplar o setor, é isso? Exatamente, da forma mais segura possível, sem nenhuma aventura jurídica, aquilo que o CIMESP proporciona para a associada é totalmente dentro da lei, né, e com uma orientação jurídica bastante correta, firme, exatamente. Sobre o ICMS, a gente sabe que o ICMS, ele acaba, é um dos mais altos que a gente tem, né, no Brasil, enfim, o Estado de São Paulo é um dos mais altos. Vocês fizeram um trabalho também ligado com isso, né? Exatamente. Você pode nos contar, só para a gente, quem está em casa, até entender como é que é feito isso? Exatamente. Existia, tem essa discussão, agora já está pacificada, né, a respeito da exclusão do ICMS e da base de cálculo do PIS e da COFINS, muitos e muitos anos, mais de 20 anos em discussão no judiciário. E o CIMESP, desde 2019, vem pleiteando esse direito pelas associadas, né? Em 2021, o STF pacificou o entendimento de que se exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, desde aquela época, as associadas, além da ação embasando essa conduta e a decisão do STF, vem excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E agora, recentemente, esse processo, ele se finalizou. Então, as associadas têm o direito de restituir o que foi pago indevidamente com relação ao passado. Então, nós estamos falando aí de, muitas vezes, a depender do tamanho da empresa, do porte, milhares, milhões de reais a serem restituídos para o caixa da empresa. Então, o CIMESP já estava, naquela época, vislumbrando esse cenário da associada poder restituir esses valores que foram pagos indevidamente. Então, a associada, ela, por meio dessa ação do CIMESP, ela vai mandar um e-mail, pedir a documentação necessária e ela vai poder restituir os valores de acordo com aquilo que foi pago indevidamente. Henrique, você como empresário, quer dizer, olha que legal, acho que é bom você comentar isso, depende de você ter uma empresa que durante um bom tempo você pagou esse imposto e agora torna-se claro que o imposto que não deveria ser cobrado. Então, automaticamente, pela lei, buscando essa, é devolver esse dinheiro para o empresário. Você imagina o quanto é importante para uma empresa você ter a devolver esse dinheiro para a empresa, como isso pode ser muito bom para esse empresário e para a empresa, né? Neto, sem dúvida, a doutora falou muito bem do ICMS, eu, infelizmente, tenho uma empresa de serviço, eu não me beneficio do ICMS, mas nós estamos analisando a questão do PIS e COFINS, né? Da PIS e COFINS, eu acho que a gente consegue alguma coisa restituir, pago a mais no passado, mas para a empresa que tem esse direito, que o ICMS impetrou essa ação e teve êxito, realmente é fazer uma boa diferença no fluxo de caixa, ajuda demais. Com certeza. Isso é retroativo há cinco anos ou não, doutor? Ou desde quando? 2017 para cá. 2017 para cá. Então, você vê que dá uma diferença muito grande no fluxo de caixa. Com certeza, né? Eu arrisco a dizer aqui com essa diferença para o empresário, como você falou, de repente são milhões aí, você imagina de repente você ter restituído esse dinheiro que foi pago, ele vem e vai vir de uma vez só ou ele vem dividido? Como é que é isso, doutora? Essa restituição é por meio de compensação, compensação administrativa junto à Receita Federal. Então, mensalmente, esses créditos, eles são compensados com os débitos da empresa. Então, eu deixo de pagar aquele imposto. Quer dizer, com isso eu acabo retornando para a própria empresa de investimento. Pode ser desde produção, fluxo de caixa, geração de emprego, benefício, tudo isso pode acontecer. O empresário vai saber administrar isso, né? Que bacana. E isso é uma conquista, é um olhar do semestre para os seus associados que vai contemplar, como eu falei, vai contemplar a categoria, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Fala, Maria. Poisão, participações. Diga. A gente sempre acompanha aqui, faz questão de divulgar também, né? Os eventos que acontecem no CIMESP, que na verdade, é também um trabalho de formação, né? Uma prestação de serviço do CIMESP, oferecendo palestras, cursos, capacitações, né? Inclusive, também, na área jurídica, né, Henrique? Sempre acontecem eventos também, né? Não é mesmo? Lá no CIMESP. Sim. Todo ano. Esse vai ser o oitavo ano, né, doutora? Temos a jornada jurídica, né? Acontece em julho, até em uma programação aniversária do CIMESP também. Esse ano está programado dia 3 e 4. São duas palestras. Provavelmente, não está fechado o tema ainda, mas provavelmente fica na parte tributária e trabalhista, né? Que são temas relevantes sempre. Sempre. Sempre precisando de atualização. Mas é... E sempre a gente traz pessoas de renome. No passado, o ano passado, veio o Nelson Machado, que foi ministro da Previdência. Já teve com a gente também o Bernardo Api, que hoje é secretário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda também e um dos pais, um dos apoiadores da Reforma Tributária, né? Exato. Então, são sempre pessoas renomadas que participam nesse evento com a gente. Isso. Isso traz muito benefício também para os participantes, né? É verdade. E apesar do nome ser jornada jurídica, de juridiquês, não tem nada. porque sempre o Simesp pensa nos palestrantes que tragam o conteúdo de uma forma prática. Exatamente. A comunicação tem que chegar para esse empresário estar ali na plateia para assistir. Ele vai escutar e conseguir aplicar na empresa dele. Muito bom. Muito bom. Olha aqui, todos que vêm aqui a gente sempre conversa. Eu acho que ele não tem que ser diferente também. Você hoje faz parte do Simesp, né? Mas conte para nós, assim, eu quero saber um pouquinho da sua empresa, né? E como é que você chegou no Simesp. E aí, eu acho que o melhor relato, né? A gente está mostrando uma série de situações que interessam muito ao empresário, né? Mas acho que é legal o empresário falar a sua experiência. Antes do Simesp e depois, hoje, fazendo parte do Simesp. Bom, Neto, eu tenho uma empresa que já foi fundada em agosto de 94. Então, o Simesp começou em 91. Minha empresa vem três anos depois do Simesp. Eu tive contato com o Simesp até por necessidade, realmente. Nós buscamos que, na época de treinamento, a nossa empresa estava começando, no mercado, buscava se posicionar, fomos através do que nós precisávamos para treinamento, fomos buscar através do Simesp. E junto lá com o Simesp percebemos também que nós tínhamos outros benefícios com o Simesp. Isso foi em meados de 90, em 96, 97, mais ou menos. Começamos a empresa em 94. Eu acho que eu me associei como empresa ao Simesp em 97, talvez 98. Daí me afinamos os laços com o Simesp, precisando, sempre estava junto com o Simesp. na época o gerente do Simesp, falecido Roberto Soriano, gente muito boníssima, nos convidou, me convidou para fazer parte da diretoria. Então foi quando eu me ingressei, acho que em 92, não, 2002, 2004, mais ou menos, eu me ingressei como um dos diretores do Simesp. Fiquei um treino fora, por questões pessoais, depois eu voltei novamente, acho que eu estou no terceiro mandato novamente com a diretoria, com a presidência do Eric, Eric Gomes. com o Eric Gomes. Agora, você viu a total diferença, a partir do momento que você faz parte, você foi buscar por uma necessidade, eu acho que é bem isso, a empresa vai, o empresário está ali esforçado, praticamente focado na sua empresa para fazer acontecer, e aí vem as demandas, vem os problemas, vem as dificuldades, vem as dúvidas. E aí você foi para o Simesp, e eu acho que é a grande virada de chave, que quando você está no Simesp, você tem todo mundo, só a troca de empresário para empresário, isso já tem um valor enorme, quando você chega ouvindo o empresário que está no ramo, que tem mais experiência, eu fiz dessa maneira, isso já conta e conta muito. Sem dúvida, é um ambiente muito saudável e muito rico de informação, a gente está sempre aprendendo, a gente tem reuniões mensais nos diretores, tem o grupo da executiva que tem reuniões semanais, mas sempre estamos aprendendo junto com eles lá. É muito importante, eu quero estender essa fala sua para o convite para você que é empresário vir participar, a participar dessas reuniões, então vai ter essa semana de informação, de leis, você vai poder participar, mas eu não sou associado, procuro o Simesp, eu quero participar, se aproxima, acho que são duas maneiras de você aproximar, pelo interesse, na sua visão de crescimento, das possibilidades que você tem, da informação chegar para você, ou realmente, foi o caso Henrique, olha, eu tenho uma demanda, eu preciso resolver isso, o Simesp está lá para resolver, então essas duas maneiras de você aproximar, são as duas maneiras que de fato vai te ajudar, vai ser um apoio e você vai seguir, e vai seguir mesmo, e fazer parte do Simesp, além de tudo, é colaborar, e a melhor coisa para um setor crescer é pensar com a colaboração, né Henrique? Sem dúvida. Todo mundo tem algo para colaborar, para estar junto, né? Sempre, sempre. Muito bom, muito bom. Fala, Dona Maria, aliás, ah, está aqui, isso que eu ia pedir, está aqui, 3417, que é o Simesp, obrigado, Dona, 3417, 8600, é Cris, às vezes falta um pouco de, eu tenho que chegar um pouquinho mais perto, entendeu? A Cris está aqui, dando risada, mas não dá para enxergar, às vezes, Cris, é só as vezes, viu? Não é sempre. WhatsApp 999-6283-62, Bruno, colabora comigo, fala um pouquinho maior, Bruno, por favor, está na sua tela aqui, está bom para você entrar em contato, faça uma visita, vai conhecer o espaço físico no Simesp, que é muito bom também, aliás, no Simesp, ali tem todo esse trato, uma coisa que eu falei aqui da outra vez, Henrique, é assim, você fazer parte, né, Letícia, fazer parte de uma associação, como o Simesp, é você também ter uma voz ativa ali dentro, e ter essa voz ativa, não só dentro, mas também junto à Prefeitura, junto ao Estado, junto ao Governo Federal, toda vez que você tem um grande nome dos governantes que vêm a Piracicaba na nossa região, vai visitar o Simesp, e não é por acaso isso, não é? Com certeza, não é. Não é, porque está representando, né, e você fazer parte de uma categoria que é representada, você ganha mais força, tem mais força para aquilo que você luta, né, previsto o que você acabou de falar, do imposto, você vai recuperar agora. É muito bom, muito bom. Tem participação? Diga, Maria. Deixa eu registrar aqui a participação do Leandro, que ele disse que alguns anos atrás, ele esteve lá no Simesp, e estavam proporcionando uma palestra sobre ações da Petrobras, e foi muito bom. Vocês estão lembrados? Olha lá, o Leandro ficou registrado isso aí. Muito bom. Legal. São inúmeras palestras, né? Aliás, não somente para empresários, mas para estudantes também, para a sociedade em geral, acontece no Simesp. O interesse é esse, né, o interesse é o bem da nossa, bem da categoria, o bem da nossa cidade. Muito bom. Parabéns, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Neto. Valeu, obrigado, é um sucesso lá, obrigado, hein? É, para compartilhar, a melhor coisa, a melhor coisa de saber é compartilhar, né? É a melhor coisa. Doutora, obrigado pela sua presença, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a audiência, e deixo o convite para as empresas que gostariam de participar do nosso grupo de estudos tributários, quinta-feira agora, dia 29, 8h30 da manhã, nós temos lá no semestre, então estão todos convidados. Posso levar alguém da minha equipe, no caso, empresário, depois de eu quero levar um diretor específico para estar participando, pode, né? Sim, está aberto a participação. Bem-vindo, né? Exato. E eu acho que é muito bom a sua sugestão de participar outros setores da área jurídica aqui também para estar falando, estar conversando, né? São, por exemplo, a trabalhista, que acho que é algo que é muito importante, houve a reforma, muita coisa mudou, acho que é bacana para estar falando aqui também, né? Exatamente. Muito bom, obrigado pela presença de vocês, gente que agradece. Nós que agradecemos. Obrigado. Sivesp no programa Piracicaba agora. de rありência. Legenda Adriana Zanotto